O que esperar Kahneman sobre esta estreia na Copa Libertadores da América, onde o Grêmio entra como um dos candidatos ao título? É necessário para amanhã tratar de não sofrer e poder fazer algum gol. Kahneman, no início do ano muitos falaram que o trunfo do Grêmio era a manutenção da base vencedora da Copa do Brasil. Só que em relação àquele time já são cinco baixas, uma venda, três jogadores lesionados e o Edilson ainda em recuperação. O que mudou nesse meio tempo a forma de jogar do Grêmio? O que você pode projetar desse Grêmio para o primeiro duelo na Libertadores? Na verdade é que você está falando bem. Nós tivemos um começo de ano um pouco azar, como falam vocês, mas são coisas que acontecem. Temos muitos jogadores que jogam bem, que têm muita ansiedade por jogar e por demonstrar que também estão na altura do Grêmio. Acho que continuamos jogando do mesmo jeito e esperemos fazer uma boa Copa. Você teve um trauma pessoal importante na semana passada, psicologicamente. Como está você depois de tudo que você passou? Como é que você está até com relação à família em Porto Alegre e você aqui? Não, tudo bem. Desgraciadamente em Sudamérica acontece muito. A maioria das pessoas está acostumbrada a que aconteça esses feitos. Então, nada, já passou. Estamos bem e agora só pensando no jogo da manhã. O Grêmio tem um grupo com experiência em Libertadores. Você foi campeão, o Douglas também. Tem outros com participações em Libertadores, mais ou menos. A que ponto isso é importante para uma campanha que o Grêmio busca e o tri da Libertadores? Bom, acho que não cometer erros é fundamental. tratar de fazer um equipe sólido, de fazer um equipe que funcione bem. E depois tratar de acontecer as coisas que podamos fazer gols, que podamos convertir. Acho que é o secreto disso. Como é que pareceu o campo? Vocês que treinaram ali o campo de jogo. É, o melhor não é uma grama de 10 pontos, mas é o campo. O Grêmio tem que jogar bem. O campo está para os dois times iguais. Assim que amanhã tem que jogar e tratar de vencer o jogo. Vocês treinaram na hora do jogo. O clima, como está essa situação, como vocês sentiram. Porque aqui também faz bastante calor, né? É, mas no Brasil também faz muito calor. Nós somos o time mais ao sul, acho. Assim que, é, estamos acostumbrados e, repito, vai fazer calor para os dois times. O Kahneman, o Thierry é o provável substituto do Jeromel. O Jeromel é um grande jogador. O Thierry ainda um garoto buscando espaço. Você conversou com ele? Vocês estão passando confiança para ele, para o jogo de amanhã? Que importante? Sim, ainda ninguém falou qual vai ser o 11 titular da manhã. Mas, se ele jogar, ele tem muitas condições. Tudo aqui, o jogador tem confiança de todo o time. E esperemos que os 11 que joguem amanhã puedan fazer uma boa partida. Até por experiência, o que pesa mais para que se possa ganhar uma Copa Libertadores? Você que já teve esse gosto. Em relação a quê? Como se comportar em jogos fora de casa, com os adversários, enfim? Não, falei recém. Acho que temos que fazer um equipe equilibrado, um equipe forte, sólido. E as ocasiões de gol que tenhamos, convertir. Acho que é um secreto.